Boa tarde, estamos chegando. Estamos chegando para mais uma edição da Aula do Povo aqui pela sua TV Guadalajara. A partir de agora para trazer muita informação para você. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pelo carinho da sua audiência na apresentação. Sempre alegre, vibrante e elegante de Reginaldo Pinho. Você que está ligado aí conosco, muito obrigado pelo seu carinho, tá? Eita, que coisa legal. Hoje já é terça-feira, né meu filho? Dia 17, dia 17 de setembro do ano de 2019. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. Rapaz, e hoje existe aí uma lei da Assembleia Legislativa do Estado que declarou hoje como o dia do Negro Cosme. É isso? É exatamente. Dia do Negro Cosme, que foi uma figura importante na Guerra da Balaiada. Guerra essa que aconteceu aqui no Maranhão, entre 1838 e 1841, e Caxias foi um dos principais palcos dessa guerra. Tanto é que nós temos aqui o Memorial da Balaiada, que um pouco retrata esse momento histórico da cidade, né? Que legal que nós temos essa data aí comemorativa. É, rapaz, o Maranhão tem uma, infelizmente, tem uma herança maldita dessa época, né? Nosso povo sempre, a maioria, infelizmente, sempre foi de pessoas muito humildes, sofridas, né? Exato. E as nossas elites sempre tiveram contato direto com Portugal, depois passaram a colocar auxílio para ajudar, foi nos grandes centros do Brasil. Nunca se preocuparam mesmo com a sua própria terra mesmo. Nós temos muitos vultos que são conhecidos a nível nacional, mas o Estado, desgraçadamente, muito pobre. E aí depois, pior, passamos a colocar a culpa em fulano ou beltrano para tentar livrar a maioria. Tempo desse, tinha um discurso do Maranhão, ainda é muito corrente, que é a culpa da pobreza do Maranhão, Sarney. Porcaria nenhuma. Digo isso e assumo a responsabilidade pelo que estou dizendo, porque também sou historiador e pesquisador, tá? A culpa da pobreza do Maranhão, não é só o Sarney, não. É, todas as nossas oligarquias desse Estado. Cada cidade tem duas, três, quatro pequenas oligarquias que mandam, né? É, infelizmente, muitas delas nunca tiveram lá muito compromisso com as suas próprias cidades. Isso é fato. Infelizmente, é fato. Muitas delas mandavam os filhos dar um tempo bom de água. Agora que a coisa está mudando um pouco mais, teve essa interiorização dessas faculdades. Hoje, Caxias, eu vislumbro um momento diferente para a cidade de Caxias. Muito legal o que a gente está vendo agora, né? Exato, a cidade num momento novo, num momento bom, com faculdades, com desenvolvimento equilibrado e com pessoas que são daqui preocupadas aqui com a cidade de Caxias, né? É verdade. Olha, você que está ligado conosco, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você vai acompanhar no programa de hoje, está só começando. Padrinho é suspeito de estuprar menina de 10 anos na cidade de Santo Inês. Quadrilha é preso por roubo e tráfico de drogas na cidade de Codó. Prefeitura de Caxias realiza pagamento antecipado dos servidores municipais. Hoje, Rastaú, no dia de ontem, foi aposentado. E ainda, vamos conhecer a história do garoto que ficou conhecido nas redes sociais. É, e continua também o jogo da tela maluca, ver se o povo hoje ganha o ingresso, né? Exatamente, é. E tem ainda as matérias divertidas da repórter Cida Rodrigues. E, é claro, as informações para você do nosso portal guanaré.com.br. As informações que estão aí nos principais destaques. É isso? Exatamente. Olha, você que está ligado conosco, muito obrigado pelo seu carinho, pelo carinho da sua audiência. Nós já estamos chegando, meu filho. Solta a vinheta, vai! A hora do povo, a hora do povo, a hora do povo, a hora do povo, que já vai começar. Toda a família está ligada na TV, chama o povo para ver que está entrando no ar. A hora do povo, a hora do povo, a hora do povo, já está no ar. Beleza, vem Catitela, hoje nós estamos sozinhos, nós dois, não terei o Iacida, né? Hoje, o senhor e você, quando você estava para o banco, organizando o seu dinheiro, estou sabendo, estou sabendo. E de organizar o dinheiro, eu soube aqui que você estava organizando lá os talões de cheques, os cartões de crédito. E todo o dinheiro mudando, transferindo o dinheiro para uma conta, para outra. É, opa, que legal. Transferindo pagamento, né? De uma conta para outra, deixando, jogando para o solteio. Tá, desse modelo. Reúne. Pega assim, joga, pega tudo, como diz meu amigo. Pega tudo, aí joga assim, a empresa sorteada vai ser a empresa do mês que vai ser paga. Aí vai entrar no solteio, é água, luz, internet, telefone, aí vem a promoção do chip, aí pega todos os boletos. A promoção do chip não pode faltar. Mais o nome das vizinhas, aí joga, pega tudo assim, faz assim, ó. Aí agarra, aí tem duas contas esse mês, o restante fica para o mês que vem. Se você não for sorteado, não desista que um dia você vai chorar. E não se zague, senão você tira do solteio, né? E não se zague. Olha, você não pode botar o do chip, porque aí ficar sem internet não dá. Ah, senão não tem como te comunicar, né? Hoje a pessoa viver sem internet é como viver sem ar. É. Olha, olha, eu tive ontem me consultando, viu, Tidela? Tava com um negócio... Meu Deus tá perto do fim. Um negócio, eu acho que sim, ela chega na morte. Aí, eu quero aqui mandar um abraço pessoal lá da unidade básica de saúde do bairro do Campo de Belém. Fiquei impressionado. Tem aquela UBS noturna, eu cheguei lá e em meio de 20 minutos eu fui e fui atendido já. Aí eu digo, rapaz, que coisa legal, já saí com os exames, já tudo marcando, já tudo... Eu digo, meu Deus, é uma nova realidade que a gente tá vivendo na saúde de Caxias. Alguém que de repente tá me assistindo agora vai dizer, ah, mas tem tal coisa que ainda tá ruim e tal. Eu sei. Quem é o prefeito que vai ajeitar tudo numa cidade, ô Tidela? Não tem. E o prefeito de Fabio Gentil nunca chegou em lugar nenhum pra dizer, eu vou resolver todos os problemas de Caxias. Não. Ele veio e com muita coragem e humildade está realmente fazendo um trabalho que é respeitado em todo o Maranhão. E essa UBS noturna, Caxias, é a primeira do Maranhão. E uma das únicas cidades do Brasil que oferece esse serviço. Acabou esse negócio aqui do povo de madrugada. O negócio de tá marcando consulta, não sei o que, não sei o que, na fila, na fila, madrugando. Você já foi alguma vez de madrugada? Já. É? Já. Ficava até, chegou a passar a noite toda, não? Sim. Ó, tinha gente que marcava até casamento naquelas filas, você sabia? Do posto de saúde? Passava a noite todinha, namorava, se conhecia, ainda dava tempo de visitar uns aos outros. Uma vez eu fui... Eu fui marcado, fui lá na... No hospital geral. Fizão de festa? Tempo que era só... Isso, é sangue, fezes e urina. Certo. Era só o que eu fazia, era só o exame que eu fazia, minha vida toda era isso. Cai lá, já via logo, tava com vergonha, com ombro, com tudo, aí ia tomar o remédio. Aí tinha uma mulher na fila, conheci a mulher lá na fila, né? Fiz altos papos. Aí a mulher deixou a bolsa comigo, porque ela esqueceu de pegar um documento. Aí ela me conheceu na noite, de manhã ela me entregou essa bolsa, disse, não, vou ver que em casa. Aí ela foi na casa dela, que era ali no bairro próximo. Aí dentro da bolsa tinha documento, celular, dinheiro, carregador, fone de ouvido, um monte de cabo, uma extensão. Olha, rapaz. Ela deixou tudo comigo na bolsa, é a necessaire dela, desse tamanho. A necessaire parecia ser uma bolsa de costa. Ela deixou tudo lá comigo e foi em casa. Não tem juiz a pessoa dessa. Hoje em dia eu vejo ela e digo, mulher, tu é doida, tu, ó. Mas é porque ela passou tanto tempo junto na fila que ela pensou que ela se conhecia muito tempo. Só não estou nem conversando. Estou te falando que o pessoal marcava até casamento. Era. Está diferente hoje, a UBS Noturno é uma realidade. Quais são os bairros aí? É o Campo de Belém. Qual é, Thiago? Vamos lá. Tem o Mutirão, Coab, onde mais? Tem também aquela... A Volta Redonda. A Volta Redonda. Isso. E também ali o Seame. Então são várias UBS. Você que está acompanhando a gente, Caxias tem esse trabalho diferenciado. Você precisa de urgência de noite, nem precisa ir no hospital, não. Sentir um piripaque, pensar que é pressão, que é o meu pitarrão pensando. Aí você vai onde? Em vez de ir na UPA, lá é só caso mais grave. Vai na UBS Noturna. Legal. Cadê o telefone? Daqui a pouco a gente vai mandar logo para o povo. Bota aqui embaixo, ó. Coloca aí. Daqui a pouco a gente vai mandar os valores para vocês. Nosso número 981561417. E daqui a pouco também vai ter o jogo da tela maluca para vocês acertarem hoje, gente. Pelo amor de Deus. Acertem hoje essas três imagens presentes nesse jogo. da palmbola limitam as quatro ligações. O povo se dando. Pupu, puu, 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 puu. E vamos logo orientar desde cedo, gente. Não deixa o telefone, a televisão ligada. Se você achar que não está ouvindo a gente, você fala assim, você liga de imediato e fala assim, eu sou fulano do bairro tal e as três imagens eu acho que é. Essa, essa, essa e essa. Fulano. Aí olha a nossa expressão aqui na TV e ouve pela TV, então, se você não estiver ouvindo a gente. Mas afasta o telefone da televisão, se você conseguir nos ouvir. Legal, legal, legal tudo. A gente faz isso tudo pra ficar mais dinâmico pra você que acompanha. Tu gostou do meu sombreiro? Gostei, gostei. Botei pra não pegar sol. É um chapéu diferente, né? É. Parabéns. Assim, uma frescurinha pra não pegar sol. Parabéns. Agora, com esse sol, devia ser desse tamanho. Eu vi um homem vendendo picolé com o sombreiro, não sei o amarelo, já viu? Eu conheço. Aí ele anda o sombreiro e fala assim, ó, não pega sol. Daqui a pouco a Titela volta pra dar alô pra gente e você que tá ligado conosco. Um abraço, obrigado pelo carinho. Eita, hoje a gente vai ficar aqui, hoje a gente vai orientar bem direito no começo, pra que todo mundo participe de maneira bem dinâmica, não é não? Que foi que você ficou assustado, meu filho? Hein? Você fez o quê? Caiu um pingo da água em você? É porque tá pra chover. Sobe disso aí. Tem medo. É. Agora a gente vai de notícia, é? Olha, presta atenção que na tarde de ontem, o 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Maranhão foi acionado para conter um incêndio em uma vegetação na rua Ayrton Senna, no bairro de Nisilva. É. Aqui em Caxias. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse incêndio, coisa perigosa nesse período, é o repórter Jardel Almeida. Jardel, que susto foi esse aí? Explica pra gente, meu irmão. Além dos incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros trabalha para combater outros tipos de incêndio, que são em locais como esse aqui, ó. A exemplo da avenida Ayrton Senna, conhecida como Rua da Carniça. Lixões como esse são formados e a gente observa que apesar da placa de proibida jogar lixo nesse local, algumas pessoas insistem e colocam lixo aqui, ó, e colocam tocando fogo. A fumaça incomoda e também o mau cheiro. Eu conversei com o major do Corpo de Bombeiros Frazão, ele falou do combate a esse tipo de incêndio. O Corpo de Bombeiros, o 5º Batalha de Bombeiros de Caxias, atende cerca de 10 a 15 ocorrências diárias, tudo ligado à questão de incêndio nessas áreas, ou em terrenos ou em área de preservação ambiental. É importante que se diga que o decreto do governador do estado para territórios estaduais e o decreto do presidente da república para terras da União proíbe limpeza de terreno e manejo de terra com a utilização de fogo. Então, o que nós podemos dizer para a população até agora? Que continue ajudando o Corpo de Bombeiros com a prática preventiva, não coloque fogo em áreas de terreno baldio e não coloque fogo em áreas de preservação ambiental. Seja um colaborador do serviço do Corpo de Bombeiros. Em caso de dúvida, ligue 193. Estamos no período de estiagem, altas temperaturas, aliada com alta velocidade de vento, combinado também com baixa umidade relativa do ar, são fatores que propiciam e facilitam a propagação do incêndio. Então, amigo, meu amigo, minha amiga de casa, você que for colocar fogo no seu quintal, no terreno baldio, evite pelo menos o horário que vai das 10 da manhã até as 16 horas da tarde, não coloque fogo em áreas de preservação ambiental, em quintais, em terreno baldio. Existe um decreto que está proibindo, mais uma vez eu reitero, que está proibindo o manejo de terra, limpeza de terreno com a utilização de fogo. Então, fica esse alerta. O Corpo de Bombeiros pede a colaboração dos moradores que não coloquem fogo em lixões espalhados por terrenos baldios. A gente observa também que o município faz a limpeza, mas mesmo assim as pessoas voltam a colocar lixo e também tocar fogo e prejudica toda a comunidade. Com imagem de Júnior Viana, Jardel Meida para a TV Guanaré. Muito obrigado, Jardel. Sou fã, grande profissional. Olha, o que eu propusei aqui? A maioria desses incêndios que acontecem são desse mesmo jeito aí. A pessoa de maneira irresponsável toca fogo. Pai, eu fico com vergonha. Mostra essa rua de novo aí. Essa rua aí é a rua Ayrton Senna, que chamava a rua da Carniça antigamente, né? Rapaz, tem a placa para não jogar lixo. E o pessoal ainda joga lixo, cara. Pelo amor de Deus. Olha, a Prefeitura de Caxias está fazendo a parte dela. Tem a coleta domiciliar. Tem também os avisos. Não, proibido, joga lixo. E outra coisa, vamos tirar uma corda da cabeça. Olha, essa semana mesmo eu limpei lá a minha casa. Mandei para dar umas árvores que estavam assim, tal, 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 etc e tal. Sabe o que eu fiz? Eu tenho um reboque. Botei em um dos carros lá de casa, fui deixar muito lá no interior. Está entendendo? Em um local próprio, o descarte lá daquele lixo. Aqui em Caxias o cara corta o terreno em casa, aí joga na porta da rua, pensa que a Prefeitura tem a obrigação de pegar. Meu amigo, se você bota o lixo domiciliar na porta, a Prefeitura pega, né? É o lixo e tal, tal, tal. Agora você limpa uma montanha de lixo, a Prefeitura não é obrigada. Você tem que pagar alguém para ir buscar o seu lixo. É errado você jogar lixo em qualquer lugar desse jeito aí, tá? É, rapaz. As pessoas falam muito em direitos, mas esquece dos deveres. O cidadão, o bom cidadão, ele tem que estar atento aos direitos dele, mas também é um dever dele. Vamos deixar de ser sujão, gente. Deixar de sujar desse jeito aí a cidade. Pelo amor de Deus. Aí quer cobrar que a cidade seja limpa e tal, que a pessoa joga lixo desse jeito? O que é isso? Olha, Evaldo, me dá aquela imagem daquele acidente de ontem. Olha, aquele acidente de ontem que aconteceu grave ali no retorno da BR-316, próximo ali à entrada do São João do Soto, que você vê agora as imagens. Infelizmente, nós temos aqui o nome dessa pessoa que faleceu aí, tá? Identificado como Agostinho Franco Neto, de 70 anos. Eram três pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. Esse homem que perdeu a vida, presta atenção no que eu vou lhe dizer, ele veio para Caxias para visitar a mãe dele na Rua dos Prazeres, ali no ponte, perto do posto do ponte. E aí esteve visitando, quando pegou a moto e ia embora de volta para Santa Inês, quando chegou no retorno, aconteceu essa tragédia, viu? Infelizmente, ele colidiu com outra moto, que vinha duas pessoas que estão aí, já fora de perigo, segundo informações, mas ele perdeu a vida. O corpo do seu Agostinho Franco Neto está sendo velado lá no ponte, na Rua dos Prazeres, tá? Inclusive, da família Franco, ali no ponte. É uma família que eu conheço, que eu tenho um grande carinho. E eu me solidarizo, assim, com a dor da família, ali naquela rua do posto, posto médico do ponte. Portanto, o seu Agostinho Franco Neto foi que perdeu a vida nesse acidente. E as outras duas pessoas da outra moto ficaram feridas, mas já estão se recuperando. Bem, a gente lamenta profundamente essa tragédia. Mas, opa, volta comigo. O cara veio visitar a mãe dele, rapaz. Tá entendendo? Aí que a idosa e tal, que quando ia voltando, aconteceu essa tragédia. São as informações que eu tive, junto ao pessoal lá da família, tá bom? Bem, a gente lamenta mais uma vez esse acidente. Claro, cautela, cuidado, meu povo, minha gente. Já são, nesse momento, 13 horas e mais 25 minutos, na Princesa do Sertão Maranhão. Deixa eu falar pra você da Unimed, porque a Unimed traz pra você a oportunidade pra você cuidar da tua saúde, pra você realmente se preparar pra cuidar daquilo que você tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso não é teu carro, não é tua casa, não é uma joia que você tem, não é um anel, não é nada, não. O que você tem de precioso é a vida. Sem tua vida não adianta anel, não adianta casa, não adianta carro, não adianta nada. É, traz o Merchão da Unimed aí pra gente, vai. E aí? Olha, uma quadrilha foi presa. Por roubo e tráfico de drogas na cidade de Codó. Foram presos na cidade de Codó os integrantes de uma quadrilha que praticava astalto e fazia tráfico de drogas. Mais detalhes, quem traz pra gente é a Janaína Oliveira. Vem lá, Janaína. Boa tarde, Reginaldo Pinho e telespectadores do programa A Hora do Povo. Quatro integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e em prática de assaltos foram presos na cidade de Codó. De acordo com a polícia, eles foram identificados como Jean da Conceição e Marcos Sondenilson Santos, de 18 anos. Além de Lucas Costa Azevedo, de 24 anos e também um menor de 15 anos, foi apreendido na ação. De acordo com as informações, os quatro jovens utilizavam uma espingarda e uma moto para praticar os assaltos. O comandante do 17º Batalhão da PM, Jurandir Braga, afirmou que em posse dos elementos foram encontrados armas e um aparelho celular, além de 20 pedras de crack e 20 papelotes que caracteriza como tráfico de drogas. Na delegacia regional, eles confessaram a realização de um assalto e o menor confirmou seu dono de uma das armas apreendidas. Por causa do uso da violência, uma medida de internação pedida pelo delegado e os demais indiciados foram todos encaminhados para a delegacia regional de Codó. Com imagens de Júnior Viana, Janaína Oliveira para a TV Guanaré. O que eu fico mais triste é que esse menino breve e solto, escolher o lado do crime. Criminosos utilizam de maneira, quanto mais drogas de maneira criminosa, praticando assalto. Convite para vir para o lado do bem, deixa essa vida desgraçada, perdoe a expressão, mas pelo amor de Deus. Ó, você que está ligado conosco, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho. Quero mandar um grande abraço para a minha amiga Aurílio, que é o nosso diretor artístico dessa casa, pessoa que eu tenho um grande carinho, grande profissional, viu? Alô, Aurílio, grande abraço para você, meu irmão. Olha, deixa eu falar para você da Canadá Veículos, o Alexandre não vem hoje não? Vem não, né? Sou eu mesmo aqui? É? O Alexandre sou eu mesmo, né? Exatamente. É, beleza. Olha, a Canadá Veículos tem sempre para você as melhores condições para comprar o seu Chevrolet. Ah, que coisa boa! Que maravilha! Vem novidade já por aí, lançamento de 2020, mas acompanhe só as novidades sempre da Canadá. Vamos lá! Olha, mantendo o compromisso, a Prefeitura Municipal de Caxias disponibilizou nesta terça-feira, dia 17, nas contas bancárias dos funcionários públicos municipais, o pagamento referente ao mês de setembro. Alô, Jardel, onde foram os aposentados? Hoje já está liberado também o dinheiro dos funcionários públicos. O prefeito está doido, antecipou a antecipação. É com você, Jardel. A Prefeitura de Caxias já começou o pagamento dos servidores do município, agora em uma nova agência no Banco Santander. Vou conversar com uma das servidoras, que é a Dona Inês, que é a professora Dona Inês. Você já recebeu o dinheiro? Eu vim só liberar meu cartão, mas o meu dinheiro já está na conta, eu posso sacar em qualquer instituição que eles credenciaram. Como é que foi o atendimento aqui? VIP, gostei demais. Tem pessoas disponíveis aí para liberar os cartões, o banco é o espaço, que você sabe quando é o pagamento do município, é uma folha grande, enorme, é muito funcionário, mas de acordo com hoje, que é o primeiro dia de pagamento para os professores que estão na ativa, o atendimento aí está sendo bom demais, porque tem pessoas que vêm e não sabem nem se localizar, ele disponibilizar os funcionários para ajudar. Então, isso facilita muito, a pessoa não fica estressada e ele já sabe se direcionar, porque já tem a pessoa disponível ali para orientá-la. Renê, como profissional, como é que a senhora se sente em ter os seus proventos, seu dinheiro sendo entregue de forma antecipada? Ah, isso aí é gratificante, é gratificante demais, tanto para o funcionalismo, como para a família, está entendendo, para o comércio de Caxias, e para o governo municipal, que ele se sente assim, com a consciência maravilhada, que ele se sente muito bem, porque ele está atendendo a população antes da data prevista do pagamento, e a comunidade, a população, o comércio, aquece o comércio e a economia da cidade. Ok, muito obrigado. De nada, obrigado você também, viu? Um abraço. Boa tarde para a senhora. Então, está aí, dona Inês já recebeu seus pagamentos, é importante falar que aqui na agência bancária existem 10 caixas eletrônicos, mais pela cidade, são 9 caixas eletrônicos 24 horas, totalizando 19, onde você pode, servidor público, sacar o seu pagamento. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Meida, para a TV Guanaré. Pois é, obrigado Jardel, as pessoas, hoje muita gente foi para o banco. Gente, mas tem caixa eletrônica em uma opção de lugar da cidade, né? Tem na rodoviária, tem no shopping, me ajuda aí. Tem no Carvalho. Hein? Farmária do Centro, onde mais? Tem uma opção de lugar aqui em Caxias, são 9 pontos, além... Carvalho. Na refinaria, Carvalho, Carvalho, uma opção de lugar, né? Enfim, beleza, 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 você que está ligado conosco, presta atenção, deixa eu falar aqui da Global Construção, você quer construir, quer reformar? Eita, agora com o dinheiro antecipado, dinheiro em dia, que coisa boa! Global Construção, sempre as melhores condições, traz para a gente o VT, vai! Olha, vamos cá, suas meninas, vamos aqui fazer a tela maluca, não é isso, Alexandre? Olha, inclusive eu e Titela já avisamos, foi cedo. Gente, você fica ligado aí na televisão, já liga, mas não fica perto da televisão para não dar microfonia, e quando você ligar, já fala seu nome e endereço e já diz as imagens, não é isso, Cida? Opa, que legal, né? Não é aparecida agora, não é aparecida agora. Eu sei que você não demorou a vir e tal, eu digo, meu Deus, ontem eu fiquei só com a Cida, hoje eu vou ficar com a Titela. Não, eu, graças a Deus. Mas deu certo. Deus ali, nossa senhora me defenda. Eu estava com o meu almoçando. Oh, está certo, está certo, está certo. A vida é uma correria, está perdoadinha. Estava comendo. Vamos agora mostrar. O César, o povo acerta hoje? Hoje vai. Vamos lá. Acerta, não é possível, gente. O que está valendo ingresso para o cinema? Está ligado. Está ligado? Ligadinho, ligadinho, ligadinho. Tá? É? Alô? 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 Não espanta a gente, né? Ligou. Alô, quem está falando e de onde? Já pode dizer o nome, o bairro e quem são as imagens, quais são as imagens aqui? Alô, quem está falando e de onde? Será original? Mesmo jeito? Alô? 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 Mas deve ficar igual, alô? Geanda Coab. Falou o nome, falou que eu falo ligeiro demais. Falou o nome aí? Da onda Coab? Diga seu nome, onde você... Seu nome... Geanda Coab. E as imagens? Qual é o nome aí? Geanda Coab. Geanda Coab. Enche a tela aí para ele. Geanda Coab. Isso. Tá. E as imagens? Vai encher a tela, vamos lá. Bora lá, Geanda. Eu acho que Maria do Rosário, Veneza, Veneza e o Brazão do Tiro de Guerra. Três. Vamos lá, produção. Acertou ou não? Ele falou Maria do Rosário, Veneza e o Brazão do Tiro de Guerra. É, lá o Tiro de Guerra. Aê! Desde o começo eu vi que isso aí era Maria do Rosário. Maria do Rosário, tudo isso, né? Você sabia o que eu te falei naquele vídeo? Desde o começo, essa imagem eu conheço. Eu só sabia dessa aqui. Olha aí, rapaz, parabéns. Acertou, Geanda Coab. Parabéns, meu amor. Uma salva de... Deixa eu dar uma salva de palma pro Geanda. Eu ia desde a primeira semana, mas não tô com o lado de ligar. Batei uma palma pro Geanda. Vamos bater uma palma pro Geanda. Pegaria o ingresso pro cinema, né, Cida? Você vai curtir qualquer filme que tá em cartaz no Multicine Cinema. Tá lá o Rei Leão, Itchacoisa. Com certeza. Vai que cola, Destaque da Semana. Que legal. Compre um baldão de pipoca e leve seu amor. É. Olha, daqui a pouco a gente vai mandar também alô pro pessoal. O pessoal já pode ir preparando, mandando foto, né? É o 98156... 1417. Quero aproveitar. Um beijo muito especial pro meu amigo lá da Vila Paraíso. Ele disse que era do condomínio. Lá do condomínio Vila Paraíso. Condomínio? Lá do condomínio Vila Paraíso. Chique, rapaz. Cauã. Cauã. Beijo, Cauã. Sim. Cauã veio... Fala aí, Vila Paraíso. O meu cabeleireiro mudou pra lá. O Labacé. Agora eu tenho que cortar cabelo na Vila Paraíso. Eu corto cabelo com ele. Desde o tempo que eu tinha cabelo, eu corto cabelo com ele. É o Labacé. Tu gastava mais antigamente. Hoje não tem muito cabelo pra cortar, né? Hoje é que dá mais trabalho. Quando tem muito cabelo, é até melhor. Desse jeito é que não é corte, é cirurgia. Olha aí. Nós vamos pra onde agora? Como é que faz, professor? Vamos fazer o intervalo? O intervalo, um pouquinho, a gente traz a noite, traz muito mais informação. Fazer o intervalo, assim, ó. Ei, hoje o cabo acertou, rapaz. Eu sabia. Desde o começo, eu sabia que era mais... Quero ouvir! Há muito tempo que eu te quero Que maravilha! Eu que estou apaixonada Fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Que eu vou fazer? Não tem certa coragem Bonito é o amor Juntada, galera! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto